Vou comprar aqui umas chandálias para levar também para a viagem. Eu sei que esta semana não está assim nada interessante. Alô pessoal, bom dia, estou começando a postiça, não dá para ver, mas pronto, estou começando a postiça, vou agora para uma aula de colho, depois tenho ido para casa rapidamente para o WhatsApp e para a consulta outra vez, porque aquela consulta sempre na semana passada vai se retirar esta semana, e depois o tempo com a minha irmã, porque ela vai comprar um produto da Fenty Beauty. Porque ela nos meus anos ia-me dar um cartão de Sephora, estão a ver, só que ela ficou indecisa, então ela perguntou-me se eu queria mais um cartão de Sephora ou se queria um produto específico, ainda não sei qual é que é, eu não vou gravá-la porque ela é um bocado tímida, estão a ver, mas malta, fiquem-me aí a acompanhar tudo. Alô pessoal, já saí do hospital, porque fui, não sei se já tinha dito ou se não, cheguei agora ao combo, a minha mãe deixou-me aqui, estou à espera da minha irmã e depois vamos ao Sephora. Ainda estamos entretenidos esse interbaço, o Eyeliner, eu não sei se está gostando de comprar ou não, mas pronto, vocês vão ficar a saber de tudo. Depois rapidamente vou sair daqui, não sei se ela me consegue levar ou não, mas vou ter ainda uma aula de código, código não, de condição, estiva de código de manhã e pronto, por agora é isto. Bem malta, acabámos de sair da Sephora, que tenho aqui, acabámos por comprar o Eyeliner e agora sim eu depois já posso fazer o vídeo das prendas, porque eu estava a adiar o vídeo das prendas exatamente por isto, porque portanto eu nunca mais gravava o vídeo das prendas quando tinha esta prenda. Então pronto, agora já depois posso gravar, para a semana em princípio deve estar no canal. Quando eu não estiver cá, faço show, porque eu vou já deixar os vídeos gravados, muitos deles gravados exatamente, porque depois passo para a semana que eu vou de férias e depois para as aulas, porque não vos quero faltar para nada. Bem malta, estou de sair agora da Lefty's, vim comprar aqui umas sandálias, para levar também para a viagem, porque eu não tenho sandálias e eu vou tentar com estas, qualquer coisa que tenho sempre, posso sempre ficar a tocar. Mas pronto malta, não sei o que é que vou fazer agora mais, porque já está quase na hora de eu ir, porque a minha irmã, como eu vesti, se não pôde ficar, ela tinha que trabalhar. Daqui a pouquinho depois para a aula de condução, sim, e pronto malta, não sei o que vou fazer mais hoje. Hoje sai um vídeo novo às 7, já está no link da minha bio. Vou deixar aqui na caixa da descrição, porque acho que é a hora que eu estou a sair da aula de condução para ir para casa, mas dessa hora eu não vou conseguir ver o vídeo com vocês, mas depois vejo o vídeo com vocês e pronto malta, esse vídeo ainda é referente aos meus anos, porque esta semana toda ainda é referente aos meus anos, um da próxima semana também ainda é referente aos meus anos, portanto malta, espero que gostem. E vou também já gravar esta semana o haul de Julho e Agosto, porque já não vou cobrar mais nada, já não vou ter tempo. Portanto malta, depois desse vídeo se calhar sai também para a semana, não sei, mas vocês sabão de tudo. Alô pessoal, boa tarde. Porque isto já é boa tarde. Estou com a Cristiana Prestiça, deixei-me cá ver. Sim? O eyeliner é novo. Vocês só ficam a ver. Pode ser o vídeo das prendas. Aqui é para a semana. Oxô. Ou depois é para a outra semana, mas não sei. Estou a ir agora e estou a rezar porque foi aqui neste preciso sítio que a minha Cristiana Prestiça na terça-feira caiu. Eu ando sem prestar a Prestiça desta semana passada. Vai desde quarta, há mais de uma semana, porque hoje é quinta. E estou agora a dirigir-me para a escola de condução porque vou marcar o meu exame de código. Ontem foi a minha última aula de condução. E estou super nervosa. Vou marcar e tipo... É óbvio que uma pessoa está a treinar, mas nunca se sabe, não é? Por uma pergunta eu posso chumbar. A pessoa se pode errar três. Se eu erro quatro, é que aqui chumba. E depois só daqui a uns bons meses é que posso voltar a tentar. Portanto, malta, desejem-me boa sorte. Mas isto ainda vai demorar umas três semaninhas, por aí. Duas semanas e meia. Mas pronto, malta, vou agora marcar. Depois vou tentar, não sei se há mel no colombo. E não sei o que é que vou fazer mais. Mas vocês sabrão de tudo. Bem, malta. Interessante, cheio agora a casa. Já passa das sete. É quase oito da noite. Mas acabei por não gravar nada hoje. Porque me esqueci, desculpem. Esqueci completamente de gravar para vocês. Mas pronto, agora vê-nos amanhã. Alô, malta. Já é de tarde. São cerca de... São quatro e vinte. São seis horas e vinte. Estou só aqui a contactar porque acabei de fazer duas maquilhagens. Esta é a segunda maquilhagem para o regresso às aulas. Não sei quando é que estes vídeos vão sair. Porque este foi o único vídeo de regresso às aulas que eu ainda só gravei. Falta-me um antes, supostamente antes deste vídeo. E depois falta-me um depois. Mas o depois só consigo quando tiver as coisas do Live Away. Porque vai ser por causa do Live Away. Ou seja, só vou gravar depois quando já estiver cá em Portugal. E pronto. Era só mesmo para vos dizer olá e dizer que ainda estou viva. Eu sei que esta semana não está a ser nada interessante. Mas para a semana eu vou viajar e não me apreceu. Estou um bocado... Não sei. Não me está a apetecer mesmo gravar. Então eu não tenho gravado exatamente coisas interessantes para vocês. Mas pronto, malta. Era só mesmo para vos dizer olá. E amanhã vou gravar porque amanhã é o último dia que eu gravo vlog. E pronto, malta. Era só mesmo para vos dizer olá e para vos saber porque eu estou bem. E está tudo bem. Só não me apetece estar a gravar. Minha vida não me gira à volta do Youtube. Estão a ver? Mas pronto, era só mesmo para vos dizer isto. E vê-nos sim amanhã. Música Alô pessoal, hoje é sábado. Estou-me agora tipo já para a rua, não é? Como dá para ver. Estou-se hoje. E estou a caminho mesmo para o véspera. Mas estou quase a chegar ao Colombo. Venho aqui e pego umas coisas. E pronto, malta. Para a semana, a programação dos vídeos vai ser um bocado diferente. Não vai ser vídeo no domingo. Não vai ser vídeo no domingo. Porque eu vou juntar os dois. Visto que vou viajar. E então, para ser mais fácil que eu já estou com os vídeos todos programados. Nesse domingo sai um vídeo. É o primeiro vídeo de Back to School. É agora isto. Vamos dar a fazer isto dia a acontecer. Alô pessoal. Já estou a ir para a casa do Colombo. E pronto, vou terminar o vlog por aqui. Espero que tenha gostado. Não te esqueças de deixar o like. E subscrever aqui em baixo no canal. Caso gostes. E te identifiques com o meu conteúdo. Para a semana não sai o weekly vlog. Começa logo com os vídeos do Back to School. Mas pronto, malta. Espero que tenham gostado. Não te esqueças de deixar o mesmo like. E subscrever aqui o canal. Comentares a dizer o que achaste esta semana interessante. Isso é mesmo muito importante para mim saber. E sabendo do vosso feedback. E vemo-nos no próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.